Na treta do coroa aqui eu vou perder a calcinha Vou fuder com o titio, o ml, o djalminha Na treta do coroa aqui eu sento com tesão Vou sentar para o bebel, o pichote e o feijão Hoje na treta do coroa eles me fodem gostosinho Fodo com o mano, o frajola, o cv e o bichinho Na treta do coroa aqui hoje eu vou fuder Vou fuder com o nem do dique, com o dn e o gb Hoje na treta do coroa, comente naquele pique Você vai gozar gostoso com as novinha aqui do dique Vou no chão, fico de pato, vou sentando e rebolando Vou no chão, fico de pato, vou sentando e rebolando Tobi, dá-se rebola na pica, tobi, dá-se rebola na pica Tobi, dá-se rebola na pola, na pola, na pola, na pola, na porra Abre tcheca, fecha tcheca, fecha tcheca, fecha tcheca, fecha tcheca, fecha tcheca Garota levada, má rádio putona Nós tá online e ela tá na onda Garota levada, má rádio putona Nós tá online e ela tá na onda Fala com paz, idiota, fala com paz O DJ Fiquinho já pegou a camisa 10 e a faixa de capitão O moleque só lança braba do YouTube Na treta do coroa que eu vou perder a calcinha Vou foder com o titio, o ml de gelminha Lá na treta do coroa que eu sento com tesão Vou sentar para o bebel, o pichote e o feijão Hoje na treta do coroa eles me fodem gostosinho Foda com o mano, o frajola, o CV e o bichinho Na treta do coroa que hoje eu vou foder Vou foder com nem do dique, com DN e o GB Hoje na treta do coroa tu mete naquele pique Você vai gozar gostoso com as novinha aqui do dique Pô no chão, fico de quatro, vou sentando e rebolando Pô no chão, fico de quatro, vou sentando e rebolando Tope, dá-se, rebola na pica Tope, dá-se, rebola na pica Tope, dá-se, rebola na pola, na pola, na pola, na pola, na porra Garota levada, uma rádio putona Nós tá online e ela tá na onda Garota levada, uma rádio putona Nós tá online e ela tá na onda Para com o pai, seu idiota, para com o pai DJ Fiquiou É um monstro Quê-me, caê-me, caê-me Tope, dá-se, rebola na pola, 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 Obrigado.